Concedo a palavra à representante, à vice-presidente do Senado Federal, senadora Marta Suplicy. Presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor José Sarney, presidenta da República Federativa do Brasil e a graciada presidenta Dilma Rousseff, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, vice-presidente da República do Brasil, senhor Michel Temer, primeira vice-presidenta da Câmara dos Deputados, deputada Rosa de Freitas, presidente do Conselho do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz e requerente da presente sessão, senadora Vanessa Graziottin, representante da bancada feminina na Câmara dos Deputados, deputada Benedita da Silva e ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonora Menicucci. Presidenta e caras agraciadas, senhora Rosalise Calabrim, Maria Prestes, Annalícia Alcântara Costa e Eunice Miquiles, é uma honra hoje nós estarmos aqui com todas vocês. E principalmente, presidenta Dilma, uma das agraciadas, porque Berta Lutz, para nós mulheres, é realmente uma luz, uma luz que foi a luta desse país para conseguirmos o direito ao voto. E se fosse perguntada hoje, quem representa, qual movimento, qual figura mais importante, a ação que mais importante tivemos nesse país para a mulher, eu diria, foi o direito ao voto, conquistado em 1932, e Berta Lutz, a grande inspiradora desse movimento, e a eleição da primeira presidenta da República, Dilma Rousseff. Isso, presidenta, porque o voto nos deu a categoria de cidadãs plenas, mas a eleição da primeira mulher presidenta teve um efeito muito forte de duas formas. A primeira, nós já vemos no primeiro ano da eleição de Vossa Excelência, quando temos dez ministras, partimos nas últimas gestões, três, cinco e temos o dobro. Além do impacto que isso está tendo, não só aqui nessa casa, a minha eleição para vice-presidenta, na Câmara, a eleição de Rose de Freitas, no Senado, a diretora-geral, e abriu-se uma avenida para nós mulheres, também no campo privado. Mas, mais que tudo, presidente, é no simbólico que eu tenho esperança, o simbólico de, todo dia, essa nação, ver uma mulher como chefe da nação, como a maior autoridade do Brasil. E isso vai ter um impacto também muito grande no imaginário das meninas. Outro dia, nós tivemos aqui a entrega do projeto de pró-equidade de gênero e raça, já do governo de Vossa Excelência, que o Senado aderiu, e eu falava que as meninas, talvez daqui pouquinho, elas não vão mais estar brincando só de boneca. Elas vão brincar de presidenta. E acredito que isso vai acontecer. E não vai ser mais o cavalo que passa com o cavaleiro para levar a princesa. As mulheres vão ter autonomia, confiança, independência e força. E elas vão ter um companheiro igual. Esse é o nosso futuro. E aí, para minha surpresa, uma jornalista perguntou para minha netinha, de oito anos, que estava junto, e você, brinca de presidenta? E ela olhou minha desconcertada e falou, eu não, eu brinco de eleita. Com a palavra, a vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputada Rose de Freitas. Olha onde vocês estão. Sr. Presidente, excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, excelentíssima senhora presidente da República, senhora Dilma Rousseff, presidente da Câmara dos Deputados, senhor deputado Marco Maia, vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo presidente Michel Temer, grande e ardoroso defensor da luta da mulher nessa casa, como presidente, primeiro vice-presidente do Senado Federal, senadora Marta Suplicy, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que sou eu mesma, aliás, vice-presidente do Conselho do Diploma da Mulher, cidadã Berta Lutz, requerente do Senado, senadora Vanessa Graziottin, representante da bancada feminina da Câmara dos Deputados, deputada Benedita da Silva, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonora Menocucci, e homenageadas que aqui se encontram. Eu queria primeiro citar a ex-senadora, minha companheira de Constituição, Eunice Miquires, citar a Annalice Alcântara, a Maria Prestes Rosalice Calabrin, e citar a Annalice pelo belo trabalho que fez na Constituição conosco. Eu quero ser breve nessa homenagem, mas eu queria, presidente Marco Maia, presidente do Senado, do Congresso Nacional, senador Sarney, dizer o seguinte, nós mulheres ao longo de uma grande luta, nós temos aqui no Legislativo, presidente, conquistado através da política, da representação política, algumas legislações que nos garantem conquistas definitivas para as mulheres, mas ainda não são aquelas legislações tão específicas que garantem as mulheres todos os seus direitos, todas aquelas conquistas que nós precisarmos. Nós ainda estamos discutindo, presidente, a questão da paridade salarial, da igualdade. Eu venho do Estado que a cada dois dias se mata uma mulher por violência. nós ainda estamos discutindo por que não se aplica a lei Maria da Penha, Luciana. Nós ainda estamos brigando, a senhora fez uma, recentemente, no dia 8 de março, lá nós temos uma luta grande pela moradia e é discriminação muito grande porque as mulheres se inscrevem. Eu fiz um projeto de lei pedindo que 25% das casas populares da Minha Casa Minha Vida fossem destinados às mulheres que nós vimos, é uma realidade, quão grande é o número de mulheres que são chefes de família? Quando os homens partem, vão embora, deixam as mulheres com seus filhos e no dia 8 de março a senhora fez uma coisa muito interessante que as mulheres aplaudiram. Quando, no caso do divórcio, a mulher tem o direito a ter a escritura da casa com ela. Nós já havíamos, em 1988, brigado, eu acho que é iníssimo que eles lembram disso, pela titularidade da terra. O senhor se lembra, presidente Sarney, que o homem ficava na terra trabalhando 20, 30 anos, se falecia o companheiro, a mulher tinha que ir embora com os filhos, não se sabe para onde. De lá para cá, mudou muita coisa? Mudou. Bastante coisa. Eu diria que a mulher, hoje, está indo para a universidade, capacitando profissionalmente, fazendo cursos, profissionalizando. Nós vamos dizer que nos últimos sete anos, 41%, com cerca de 40% das mulheres, da mão de obra feminina, está incluída no mercado de trabalho. Nós estamos avançando. Avançando, temos mais deveres, mais obrigações. Nós estamos avançando, estamos trabalhando, mostrando nossa capacidade. Eu quero dizer até que eu fico muito feliz, muito feliz, quando lembro que foi um homem, um trabalhador, um metalúrgico, que, olhando a sua equipe de trabalho, buscou uma mulher competente para afirmar que nós poderíamos, porque se dependesse das convenções dos nossos partidos, não sairia nenhuma candidata a presidente da República, foi buscar uma mulher competente. E eu sei disso e posso falar, porque estou no sétimo mandato, presidente. E sei que brigo para ter um programa eleitoral. Um minuto na inserção do programa eleitoral. Foi buscar uma mulher competente e disse, ela pode ser presidente da República. E aí está, uma presidente da República. Qual o exemplo que essa mulher nos dá? Criou um time de mulheres, e eu cito aqui a nossa ministra, todas essas mulheres que aqui estão, e disse, olha só, o Brasil tem esse exército de mulheres. Precisamos colocar um exército igual dentro do Congresso Nacional. Não é fácil ir para o colégio de líderes e defender os nossos projetos de gênero. Não é fácil. Porque, muitas vezes, o presidente Marco Maia se esforça, compromete, quando chega no plenário, o batalhão que se forma na frente do microfone para impedir que a votação não seja feita. O senhor sabe disso, presidente? Aí eu vou para o plenário e ouço assim, calma, Rose. Não é assim. Então, presidente, eu quero dizer que é com coragem mesmo, determinação, que nós estamos avançando. Eu li um artigo interessante na Folha de São Paulo, e desculpe que meus três minutos já estão vencendo, que a Michelle Bachelet fala uma coisa de necessidade. Ela alerta uma coisa importante. Ela fala para a necessidade de abrir as oportunidades econômicas para as mulheres, e alerta, e diz que com isso, incrementaria o crescimento econômico do país e reduziria a pobreza. E eu quero dizer que os estudos mostram que a mulher é mais pobre, que a mulher passa mais fome, porque é com ela que fica a reserva e o domínio da família, quando a família se dissolve. As responsabilidades estão com ela. E eu quero dizer que acredito numa coisa, eu não sou uma sonhadora, eu sou uma lutadora. Eu quero dizer que eu luto pela igualdade, pela igualdade, né, Jô? Nós lutamos todos os dias pela igualdade, todos os dias nós brigamos nessa casa para ter mais um pouquinho de espaço, para ter uma assessoria melhor e vamos assim em diante. Mas luto, sobretudo, para avançar a legislação. Nós temos que avançar na legislação e conseguir garantir os nossos direitos, que ainda não estão garantidos. E vou dizer que as atitudes justas que V. Exª toma repercute na sociedade e anima as mulheres a participar do processo, na política, na economia e participar das lutas sociais. E eu estou muito animada sobre a sua presidência. Quero dizer isso. E dizer que o seguinte, só na parte de que sonho, sonho que nós mulheres, juntas, nós poderemos ter mais democracia e com mais participação, juntas e juntos, ombro a ombro, lado a lado, nós podemos mudar o país, mas também podemos mudar o mundo. É preciso acreditar. Concedo a palavra à deputada Benedita da Silva, que é da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, nossa grande agraciada Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, companheiro deputado Marco Maia, excelentíssima vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Michel Temer, primeira vice-presidente do Senado, excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidente da Câmara dos Deputados, nossa companheira deputada Rose de Freitas, presidente do Conselho do Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, e requerente da presente sessão, nossa companheira senadora Vanessa Craziotin, excelentíssima ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonora Menicuti, ministras, ministros, autoridades civis, militares, eclesiásticas, diplomáticas, senhora, senhores, ex-senadora Séris Checharenco. Eu confesso que a minha vaidade não me permite usar óculos, eu sempre digo isso, e por isso eu sou lenta na leitura, porque eu não gosto de óculos, Rose, eu faço um esforço para enxergar. Mas eu quero falar também da minha emoção, da emoção que temos de participar desse momento histórico representando a bancada feminina da Câmara dos Deputados na impossibilidade da nossa querida deputada Janete Pietá, coordenadora da nossa bancada. E eu desejo e todos nós desejamos que ela tenha pronto restabelecimento e que em breve esteja conosco. Este cenário, pouco provável décadas atrás, hoje, quando o Congresso Nacional homenageia nossas queridas Maria do Carmo Ribeiro, essa companheira inseparável e aqui já bem colocado pelo nosso presidente do Senado, senador José Sarney, mas eu faço questão de repetir esses nomes, porque essas mulheres são importantes para nós. Elas estão representando nesta homenagem, agraciadas em nome de milhares e milhares de mulheres que travaram e continuam travando a mesma luta. Por isso, a você, companheira inseparável do líder comunista Prestes, o nosso abraço. Eunice Mafalda Miquiles, nossa primeira senadora do Brasil, quanto tempo levou. Rosaline Scalabrin, da Comissão Pastoral da Terra, que tanto tem batalhado para que nós possamos ocupar o nosso solo. Ana Alice Alcântara da Costa, da Universidade Federal da nossa querida Bahia e do Programa em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres. São elas, agraciadas de hoje, que aqui estão para receber também o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e os nossos cumprimentos. Mas ainda, inimaginável que estaríamos aqui, com muita emoção, com muita garra, com muita fé, com muita esperança, junto à primeira mulher presidenta do Brasil, nossa companheira, amiga Dilma Rousseff. Nós nos enchemos de orgulho nesse momento e eu tenho certeza que Berta Lutz estaria orgulhosa de ver que a sua luta deixou frutos e que esses frutos seguem a alimentar os nossos sonhos. Suas principais bandeiras eram mudanças na legislação trabalhista com relação ao trabalho feminino, ao infantil e até mesmo buscar a igualdade salarial. Bandeiras que ainda hoje estão na pauta de nossos mandatos. Estão bem colocadas aqui por Rose de Freitas, nossa constituinte. Também colocadas com muita graça por nossa senadora Marta Suplicy, grande responsável, que iniciou conosco nesta casa a política de cotas como um direito nosso nesta defesa. Ah, eu estou emocionada sim, porque essas bandeiras são bandeiras que nos fizeram cada dia mais responsáveis por dar a esta nação o melhor de nós. E o melhor de nós, nós estamos dando. E eu não poderia deixar de homenagear também este grande brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que como bem colocado por Rose de Freitas, não só teve a sensibilidade, mas teve o compromisso com a nossa causa, reconhecendo que nós somos capazes também para governar a nação que do nosso ventre nós criamos para o agradecimento do nosso país. Eu tenho que dizer que nós temos uma Constituição que conquistamos, uma Constituição cidadã e popular. Tivemos grandes reformas, mas ainda hoje nós estamos lutando pelo nosso espaço, nas fábricas, nas escolas, no campo, nas cidades, nos quilombos, nas universidades e principalmente na política. Queremos paridade, queremos uma reforma política inclusiva e não uma reforma política que ideologicamente exclui a participação paritária de nós, mulheres. É isso que nós estamos buscando. Presidenta Dilma, assim como Berta Lutz, em 1936, nós orgulhamos em sabermos que estamos com a senhora, sonhando novos sonhos, com novas ideias para o nosso país. Vice-Presidente Michel Temer, cuide bem dela, porque ela está cuidando do Brasil e nós estamos de olho. Parabéns às agraciadas, parabéns mulheres brasileiras. Concedo a palavra à senhora ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minecucci. Excelentíssimo senhor, senador José Sarney, presidente do Congresso Nacional. Excelentíssima senhora, presidenta da República Federativa do Brasil e a graciada Dilma Vanna Rousseff. Excelentíssimo senhor, deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer. Excelentíssima senhora, senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidente do Senado Federal. Excelentíssima senhora, deputada Rose de Freitas, primeira vice-presidenta da Câmara dos Deputados. Excelentíssima senhora, senadora Vanessa Graciotin, presidenta do Conselho do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz e requerente da presente sessão. Excelentíssima senhora, deputada Benedita da Silva, representante da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Excelentíssimas senhoras e ministras de Estado, minhas colegas, excelentíssimos senhores ministros de Estado, meus colegas, senhores e senhoras senadores, senhores e senhoras deputadas, queridas agraciadas, Presidenta Dilma Rousseff, acadêmica e pesquisadora feminista Ana Alice Alcântara, da Universidade Federal da Bahia, senhora Eunice Miquilismaldi, primeira senadora da República, excelentíssima senhora Maria Prestes, militante do Partido Comunista e aguerrida companheira do Luiz Carlos Prestes, senhora Rosalie Scalabrin, gestora de Políticas Públicas para as Mulheres do Acre e militante da Comissão Pastoral da Terra. Senhores e senhoras, amigas e amigos, entre as várias pautas da SPM, aqui escolhi uma, a da política, pelo lugar em que estamos. Senhoras e senhores senadores da República, é com muito orgulho que aqui estamos, nesta Casa, para homenagear a primeira presidenta do Brasil, senhora Dilma Rousseff, em conjunto com as quatro grandes mulheres representantes de diferentes setores da sociedade brasileira, que são agraciadas com o prêmio Berta Lutz. E em nome da presidenta, cumprimentamos e felicitamos todas vocês, queridas homenageadas. Esse prêmio representa uma honrosa conquista da cidadania feminina, que começou com a luta pelo voto de várias mulheres guerreiras e determinadas, lideradas por Berta Lutz. A conquista do direito das mulheres, a participação política, é parte da nossa história recente. O direito de voto para as mulheres constava do texto do anteprojeto do Código Eleitoral com muitas restrições. No entanto, a atuação decisiva das mulheres naquele tempo fez com que o texto final do decreto não incorporassem essas restrições. Depois da saga de diversas mulheres atuantes em diferentes períodos da história do Brasil e com inestimáveis contribuições à democracia brasileira, às mulheres rurais, às mulheres indígenas, às mulheres negras, às mulheres quilombolas, às mulheres ribeirinhas, às mulheres de culturas tradicionais, às mulheres urbanas. Alcançamos, com a presidenta Dilma Rousseff, o mais alto posto de poder no Brasil, a presidência da República. E obtivemos imediata repercussão com a primeira eleição de mulheres nas duas vice-presidências do Legislativo Federal. No Senado, a senhora vice-presidenta, senadora Marta Suplicy, e na Câmara Federal, a senhora vice-presidenta, deputada federal, Rose de Freitas. Uma caminhada repleta de sonhos das primeiras candidaturas que vislumbravam romper com a concentração de poder masculino as pioneiras gestões de mulheres que ousaram estabelecer em diferentes municípios de nosso imenso país uma nova trajetória de poder, tanto nos municípios como nos Estados. Apesar da legislação eleitoral prever uma cota mínima de 30% de candidaturas de mulheres, os entraves, como já foi dito, a participação ampla são enormes e persistentes. Tais entraves, senhores e senhoras, só poderão ser removidos com uma profunda reforma política que resulte em mudanças no cenário de participação no processo eletivo e partidário com recorte de gênero. Afinal, as mulheres já participam da esfera pública e do mercado de trabalho como protagonista, com níveis superiores de escolaridade, muitas vezes em relação aos homens. A eleição da senhora presidenta Dilma Rousseff foi um passo importante nessa trajetória, assim como a presença maciça de mulheres à frente dos ministérios de nosso governo. Como a senhora sempre diz, presidenta, este é um governo que busca a igualdade entre mulheres e homens. Em 2012, as eleições municipais representarão uma oportunidade ímpar para que as mulheres avancem nos espaços ocupados na política. Além da proposta da Comissão da Reforma Política no Senado, prevendo a alternância entre uma mulher e um homem nas listas fechadas oferecidas pelos partidos, há a vontade manifesta da senhora presidenta e de toda a sociedade brasileira de ver ampliada a participação feminina na política. Afirmei, como ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na data de 24 de fevereiro, em que se comemorou 80 anos dessa conquista do voto feminino, que se trata de um legado histórico das lutas feministas que abriram o caminho na construção da democracia com a igualdade de gênero. Mas muito ainda temos que fazer. E para terminar, eu quero aqui dizer que a frente da SPM reafirmo o compromisso com as mulheres brasileiras pela consolidação e ampliação dos direitos das mulheres. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos